artesanato na rede chegando com mais uma super aula pra vocês hoje é dia de true colors e olha só que presente eles mandaram pra gente na paula alves gente olha essa peça está linda eu estou apaixonada conta um pouquinho dessa aula de hoje essa peça a gente trabalhou aqui andréia fundo claro fizemos tintas coloridas e envelhecemos essas tintas coloridas com esponja depois eu trabalhei aqui o envelhecimento na borda do quadro e textura uma peça fácil rica de técnicas muito legal pra você pôr na sua casa então sem perder tempo bora conferir essa aula a eu tô louca pra pra aprender esse passo com você não me diga aí o que a gente precisa a gente precisa de uma peça de mdf essa aqui eu vou fazer uma placa de homesuit home que é uma placa para você colocar na entrada da sua casa tá ela vem com duas peças essa que a gente vai deixar de lado um pouquinho vamos começar a fazer o processo aqui tá a gente vai fazer um colorido e depois um envelhecimento oba pra começar sempre preparando a peça com base para artesanato então a gente joga um pouco coloca um pouquinho de base aqui mesmo na peça e eu vou trabalhar com um rolinho de espuma esticando essa base assim é de espalhar né bem facinho uma de mão só porque a gente vai colorir eu preciso sempre passar uma base para artesanato quando eu for trabalhar cores claras tá sempre a base você dá uma proteção na sua peça e já aclareia a madeira para receber a tinta clara e rápido né bem rápido gostei disso trabalha assim rápido a gente já se anima né é aqui nós vamos trabalhar muitas cores porém o acabamento fica muito bonito e a quantidade de produto que a gente usa bem pouca e olha você colocou pouco pouquinho agora a gente seca e vamos fazer a dá pra acelerar essa parte acelerar com o secador então ótimo nessa etapa a gente vai deixar aqui eu tô trabalhando com uma lixinha de espuma gramatura 320 tá agora nós vamos medir essa placa e vamos dividi-la em três partes cada divisão vai ter uma cor tô gostando disso na paula na paula chega aqui gente sempre com muitas ideias e na verdade essa proposta pessoa pode fazer onde ela quiser na caixa eu tô trazendo a proposta de placa porque é mais fácil de demonstrar é a verdade que você ama placa adoro não adoro placa quem não gosta de ter uma placa bem linda em casa eu acho o máximo essa aqui depois você pode colocar um gancho e usar ela como peça para colocar chave claro né então aqui eu vou trazer a minha faixa gente a medida em três vai ter oito centímetros do tamanho essa minha placa tem 24 24 e um pouquinho eu puxei ela aqui com oito com o estilete eu vou fazer uma entradinha que eu vou fazer um falso ripado nela eu vou dar uma profundidade nessa peça com o estilete a gente pega o estilete trava ele fixa régua sempre com muito cuidado legal não fazer com régua de plástico para não se machucar eu seguro a ponta do meu estilete e entalho a madeira a gente coloca a régua bem direcionada cuidado com o dedo dá uma distância de um centímetro pelo menos ele não vai fazer movimento de corte ele vai fazer deitadinho então a gente vai fazer esse movimento ok ó deitadinho para que ele possa penetrar na madeira mesmo arrancar a camada da madeira você faz isso quantas vezes nós vamos repetir isso umas três ou quatro vezes então quando a gente tira que ela já está entalhadinha agora eu vou pintar cada ripa de uma cor eu vou trabalhar com três tons eu vou trabalhar um coral eu vou trabalhar um verde antigo e vou trabalhar um vermelho médio que dá uma camada de cada cor uma só uma camada porque vai ser envelhecido o que a tru color tem de bom é exatamente isso né a cobertura é perfeita a cobertura é perfeita e realmente a gente usa muito pouco né bem pouquinho eu vou pôr um pouquinho de cada tinta aqui já para vocês verem que é bem pouquinho mesmo cobre bem é o que eu digo sempre a tru color consegue é ter esse tipo de qualidade porque uma empresa 100% muito voltada para o artesanato né Ana Paula isso faz toda a diferença né faz muita diferença quando a gente tem um produto que é próprio para o trabalho que a gente desenvolve nos dá muita segurança né eu gosto muito agora são pincel vai usar o pincel usar o pincel vou usar um pincelzinho de filamento sintético macio tá a gente hidrata o pincel sempre para proteção do próprio pincel tira a umidade e vamos lá se você não se sentir seguro para pintar cada faixa colar com uma fita crepe aqui protegendo se você não for tão ligeira que nem a Ana assim ó põe a faixa para a fitinha para proteger mesmo né Ana mas dá para fazer olha a gente faz ele deitadinho aqui se invadir um pouquinho não tem problema é um processo de envelhecimento depois esse baixo relevo se entrar tinta não tem problema se não entrar também não tem problema porque o envelhecedor que vem em cima vai escurecer ele que vai dar o efeito vai dar o efeito da ripa né que vai realmente mostrar que a gente tem uma ripa embaixo muito legal uma camada tá uma camada só uma camada eu vou lá ó gente que legal ó realmente passou um pouquinho passou um pouquinho e a gente vai conseguir ver porque né se ela faz perfeitinho também a gente fica chateado chateado é se a gente vai fazer igual ai eu adorei que deu um pouquinho que uma manchadinha né eu adorei eu lavei o meu pincel e vou usar o mesmo pincel aqui ó não porque de repente a profissional é tão perfeito ali na hora de fazer e aí o seu borra você já fica desanimado né exatamente então foi ótimo que que deu esse que passou um pouquinho a tinta porque aí a gente se sente mais seguro com certeza mas se quiser a gente põe a fitinha aqui para que vocês vejam a possibilidade da fita porque aí se você trabalhar com fita você pode trabalhar até de rolinho ah isso é legal também hein então uma camada você vê que a tinta dá cobertura na primeira camada é lógico que ela não muda qualquer cor a gente precisa de duas camadas quando a gente quer ele bem fechado né mas aqui para o envelhecimento para mim já tá perfeito o verde já tá pronto e agora a gente vai para o vermelho que é uma cor de lançamento da empresa eu vi linda maravilhosa por isso que é importante você seguir aí a true colors nas redes sociais para que você acompanhe os lançamentos né isso isso mesmo esse é o vermelho magic ai olha gente que lindo um vermelho de alta cobertura porque vermelho é uma cor muito difícil de cobrir é verdade né o pigmento dele é bem chatinho de trabalhar e com esse vermelho a gente tem cobertura intensa com uma camada e bem no cantinho ó entrou ali um pouquinho não tem problema que ótimo adorei essa parte essa possibilidade de vocês verem que dá para ser um pouquinho irregular esse tipo de trabalho não precisa ser tão certinho tá ele permite essa essa técnica de envelhecimento aqui ele permite um trabalho mais irregular um pouquinho mais solto tá então aqui eu já tenho as três cores na minha peça tá prontinho nós vamos secar agora tá agora tá sequinho a gente vai trabalhar com o betume mogno para fazer os nós de madeira aqui no meio tá vou fazer alguns nós somente para depois fazer o envelhecimento total bem pouquinho produto a gente usa muito pouco como eu disse são vários produtos mas sempre muito pouco de cada coisa pouco né o rendimento é grande eu vou fazer alguns veios em alguns lugares vocês devem estar pensando assim que coisa horrorosa tudo misturado tudo bagunçado mas fica no final fica legal eu pego meu carimbo e vou começar aqui do comecinho vou ver com ele arrasta dá uma balançada e puxa muito legal arrasta faz um movimento e puxa tá então a gente já tem aqui os nós agora eu vou fazer todo o envelhecimento vou dar uma secadinha para fazer o envelhecimento agora nós vamos envelhecer com o novo já envelhecedor cerejeira também foi lançamento lançamento mesmo pouquinho bem pouquinho eu vou usar o mesmo pincel que eu usei para passar o betume mog não tá não precisa nem lavar não preciso nem lavar eles vão se misturar para vocês verem que o produto é mixível e eu vou entrar bem aqui ó naquele vão lembra o vãozinho que a gente fez que a gente entalhou vou puxar gente uma peça linda que você pode aplicar em outras levar para outras possibilidades como uma caixa isso e fazer outros modelos também de plaquinhas exatamente usar realmente a criatividade ó passei nela toda com a ajuda de uma esponja pode ser aquela de lavar louça tá o lado macio eu vou só puxar bem leve e tirar o excesso do produto o envelhecimento aparece olha de repente ficou muito claro posso voltar aqui colocar um pouquinho mais de gel e tirar um pouco o peso da minha mão e a gente tem o envelhecimento e assim eu vou fazer em todas as tonalidades então aquela cor que estava muito quente por exemplo o coral estava muito quente ele estava vibrante eu deixo ele mais queimadinho com a ajuda do gel envelhecedor que legal tá bem sequinha a peça aqui ela já tá linda né André? mas de qualquer forma eu vou trabalhar ela com um extenso aqui no centro com uma massa de modelagem ou uma textura e a gente tem esse extenso lindo aqui olha Home Sweet Home que eu vou fazer ele com a massa branquinha que é a nossa textura light color branca eu sou apaixonada nessa textura eu sou suspeita se puder eu uso ela em tudo ela é uma textura ela já vem branquinha mas ela tem uma areinha então ela pode ser acelerada com secador então é uma textura bem versátil mas pode ser tingida também com a ajuda de uma espátula que pode ser de metal como pode ser de plástico aí fica a critério de vocês a gente pega aqui com as costas da espátula a massa olha dá pra ver a areinha dela tá vendo? dá mesmo quando eu passar vocês vão conseguir ouvir o barulhinho e eu venho trazendo ela como se eu estivesse confeitando um bolo olha o barulhinho é necessário prender o estêncil pode usar o estêncil fixe nele tá? trucolors pensando em tudo gente é verdade posso fixar sempre com o estêncil fixe se você tiver dificuldade o estêncil fixe te auxilia nesse sentido né? a gente passa o estêncil fixe no verso do estêncil aguarda dar o pontinho de taque né? aquela mordência que é coisa de 5 minutinhos 10 no máximo e aí ele fixa e a gente pode trabalhar sem que ele se mova olha então aqui a gente já tem a massa pronta tá? essa massa que sobrou a gente devolve pro potinho importante não esquecer a massa aberta né? porque ela seca rápido como eu disse ela é a base de água seca bem depressa agora a gente segura uma pontinha do estêncil e levanta a outra e agora tá prontinha a minha massa tá? pra finalizar eu vou pegar aquela sobreposição da peça então a massa prontinha agora agora eu pego a parte de cima aqui e nós vamos pintar ela roubar amiga segura pra mim por favor ai eu amo ser ajudante e a gente vai colocar também um aplique pra fechar lá em cima a peça tá bom? que chique e esses apliques tem tantos modelos muitos modelos lembra a esponjinha que eu usei pra tirar o excesso do gel cerejeira? lembro eu vou usar ela mesmo eu vou usar ela mesmo mesclando um pouquinho de gel cerejeira com um pouquinho do betume uma misturinha isso e nós vamos trabalhar com batidinhas aqui ó na madeira direto na madeira tá? os envelhecedores podem ser usados direto na madeira gente sensacional vou misturar os dois ai já tô cheia de ideias bem facinho de fazer né? não, fácil e... ela tem algumas etapas sim mas ela é bem simples ai decorar a casa com umas plaquinhas com umas frases bonitas né? isso, tá tão na moda, tá tão em alta né? a gente tem frases motivacionais em casa vocês podem fazer sim fica muito lindo sempre fazendo esses movimentos laterais assim pra que as duas cores se misturem isso, pra as cores se misturarem não preciso fechar 100% o fundo da madeira aparecendo em alguns momentos dá um charme claro tá? e vou fazer a mesma coisa com o aplique só umas batidinhas nele pra ele fazer um contraste do meu envelhecimento na peça já tá lindo agora nós vamos secar e fixar tudo então olha, aqui já tá tudo sequinho agora a gente vai fixar as peças na base vou te ajudar agora olha, com a ajuda da nossa cola branca que tá de roupinha nova uma embalagem bacana né? com esse bico aplicador bacana o bico aplicador ajuda bastante ai eu sempre presto atenção nisso ajuda, porque a gente tem que fazer um processo delicado né? e você ia dizer que não precisa de muito não precisa de muita cola pra ela não vazar toda então a gente põe um pouquinho e vamos fixar cola branca ela precisa de um tempinho pra secar mas ela seca em casa vocês põe um pezinho tá? deixa ela secar ali uns 10 minutinhos e vai ficar tudo ok o aplique é a mesma coisa só que eu faço uma coisinha diferente no aplique eu ponho um fiozinho de cola bem pouquinho e pra ela não vazar por baixo e não dar aquele brilho na minha peça eu venho com a ponta do dedo mesmo e dou umas batidinhas ela me ajuda a espalhar e tirar o excesso ao mesmo tempo a gente adora dicas então assim, o pouquinho que vazar é bem pouco, não vai manchar a minha peça tá vendo? eu posiciono aqui bem certinho aqui no meio e a gente tem uma peça linda rapidinho linda peça linda, linda, linda eu amei e tenho certeza que todo mundo amou também gente, eu tô apaixonada porque hoje foi uma surra de talento, né? muita coisa a gente conseguiu aprender aqui e que você vai poder aplicar em outras peças, né Ana Paula? com certeza tudo que foi feito aqui vocês conseguem fazer em caixinhas em novas placas, tampa de caixa faça aí as peças que a gente quer ver e quatro colors, sabe por quê? você vai sempre economizar e ter os melhores produtos a minha dica é pra você se inscrever nos nossos canais ficar ligadinho nas nossas redes sociais em breve tem mais aula, né? com certeza e vai! Gostou desse vídeo? aperte o botão do gostei e se inscreva no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br